Chibata Music E o jeito que você gosta é mais uma do RT E o jeito que você gosta, faz a poluição Olha aqui com a trova, empina o rabitão E o jeito que a trova gosta então Mostra, 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 mostra Mostra a rabitava história E passa a chega R.J.C.D.s O top dos Reggae's Remix da atualidade E o jeito que você gosta é mais uma do RT E o jeito que você gosta, faz a poluição Olha aqui com a trova, empina o rabitão E o jeito que a trova gosta então R.J.C.D.s 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 R.J.C.D.s